23 de abril, Evangelizar nossa missão, Cantinho do Santo do Dia São Jorge, conhecido como o Grande Marte, foi martirizado no ano 303. A seu respeito, contou-se muitas histórias. Fundamentos históricos temos poucos, mas o suficiente para podermos perceber que ele existiu e que vale a pena pedir sua intercessão e imitá-lo. Pertenceu a um grupo de militares do imperador romano Diocleciano, que perseguia os cristãos. Jorge, então, renunciou a tudo para viver apenas sob o comando de Nosso Senhor e viver o Santo Evangelho. São Jorge não queria estar a serviço de um império perseguidor e opressor dos cristãos, que era contra o amor e a verdade. Foi perseguido, preso e ameaçado. Tudo isso com o objetivo de fazê-lo renunciar ao seu amor por Jesus Cristo. São Jorge, por fim, renunciou à própria vida e acabou sendo martirizado. Uma história nos ajuda a compreender a sua imagem, onde normalmente o vemos sobre um cavalo branco com uma lança, vencendo um dragão. Num lugar, existia um dragão que oprimia um povo. Ora, eram dados animais a esse dragão e ora, jovens. E a filha do rei foi sorteada. Nessa hora, apareceu Jorge, cristão, que se compadeceu e foi enfrentar aquele dragão. Fez o sinal da cruz e, ao combater o dragão, venceu-o com a lança. Recebeu muitos bens como recompensa. O qual distribuiu aos pobres. Verdade ou não, o mais importante é o que essa história comunica. Jorge foi um homem que, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da cruz, viveu o bom combate da fé. Compadeceu-se do povo, porque foi um verdadeiro cristão. Isto é o essencial. Ele viveu sob o Senhor e o de Cristo e testemunhou o amor a Deus e ao próximo. Que ele interceda para que sejamos verdadeiros guerreiros do amor. São Jorge, rogai por nós. Evangelizar nossa missão. O amor é sempre livre. Conta-se, mas o que será que faz um para-pem-s героia. Ah, o demônio Appreciate Life, E aí, orbiting eu refiço o mundo. E aí, gegangenizão. E aí, gente tem que eu devo voltar com as matói alsoiras.